Olá pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar de hoje, na qual falaremos sobre a evolução dos softwares de pagamento, do PADSS ao SSF, Security Software Framework. Bom, para aqueles que já estão acostumados com softwares de pagamento, já estão habituados ao meio de ambiente de pagamento, já devem ter conhecimento sobre o normativo PADSS, publicado já há muitos anos pelo PCI Council. É um normativo bastante difundido no mercado, da qual, devido às necessidades de mercado e evolução dos meios de desenvolvimento de software, vem sendo atualizado e substituído pelo Software Security Framework, publicado recentemente pelo PCI Council. Para aqueles que ainda não estão habituados, ou vêm tomando conhecimento recentemente sobre o tema, essa é uma grande oportunidade para ter um pouquinho mais de conhecimento, tirar dúvidas, trocar experiências sobre ambos os normativos. Para conduzir a conversa de hoje, temos alguns convidados. O primeiro deles, Guilherme Scheib, é o gerente de consultoria e segurança da informação na Forgenics, com projetos em todo o mundo, que é CA pela primeira vez em 2006 e fazendo avaliações de PCI, incluindo o DSS, PA, P2PE, PIN, entre outros nos últimos 10 anos, envolvido ativamente com a indústria de pagamentos. Além do Guilherme, temos também Leonardo Ferla, consultor sênior de segurança da informação na Forgenics. Mais de 15 anos de experiência profissional em segurança da informação e 20 anos em TI. Amplo conhecimento técnico em design de rede, sistemas operacionais, aplicativos, avaliação de risco, análise de vulnerabilidade, implementação de melhores práticas de segurança. Por fim, convidado ilustre, Carlos Caetano, diretor associado na América Latina do PCI Cáuncio. Carlos Caetano é responsável por promover a conscientização e a adoção dos padrões PCI no Brasil. Trabalhando em estreita colaboração com comerciantes, adquirentes, instituições financeiras profissionais de segurança e outros stakeholders importantes em todo o ecossistema de pagamento brasileiro. Carlos traz para o Conselho uma vasta experiência, tendo passado os últimos 18 anos trabalhando em segurança da informação, sendo 15 anos trabalhando diretamente em programas PCI. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para utilizar o chat, compartilhar suas dúvidas, trocar experiências. No final, teremos um espaço para responder essas dúvidas. E sejam bem-vindos. Passo a palavra agora para o Guilherme Scheib. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Para iniciar, eu já queria perguntar para o Carlos quais foram os propósitos e as motivações do PCI Cáuncio para o desenvolvimento desse novo padrão, desse novo framework. Bacana. Boa tarde a todos. Aqui é o Carlos. Primeiramente, agradecer a Forgenix pelo convite de estar aqui com vocês essa tarde, durante essa hora, para a gente bater esse papo sobre o Soft Security Framework. Um alô também para, claro, você, Guilherme, o Léo, o William, toda a equipe da Forgenix, nossos ilustres convidados aí. Bom, contando um pouquinho de história, né, Guilherme, sobre a sua pergunta, a gente pensando que a aceitação de pagamento, ela mudou significativamente desde que o PADSS foi desenvolvido pela primeira vez. Então, como você coloca aí na tela, ele foi lançado em 2008, num momento em que, quando você entra no desenvolvimento de software tradicional, naquele ciclo de desenvolvimento de vida de um software de pagamento tradicional para ajudar os comerciantes, principalmente, a manter a conformidade com o PCI DSS. Se eu trago isso para o cenário brasileiro, é como você pensar que o PADSS está direcionado para os softwares de testes do nosso mercado, naquele modelo tradicional de pagamentos que a gente conhece. O Soft Security Framework, ele traz uma nova forma como a gente avalia e a gente valida os softwares e os aplicativos de pagamento agora para o século XXI. Então, reunindo tudo isso em uma estrutura única que cobre e aborda os princípios e práticas de segurança. Então, assim, ele foi projetado para atender a um conjunto muito mais amplo de aplicativos de pagamento, arquiteturas, metodologias de desenvolvimento ágeis, por exemplo, e mais rápida. Então, assim, reconhecendo esse ritmo acelerado de desenvolvimento, os tempos mais rápidos e a quantidade muito maior de mudanças, e para isso, a parte de segurança acompanhar todo esse novo cenário. Um ponto importante também para comentar é que o SSF foi desenvolvido já pensando em ser menos prescriptivo que o PADSS. Então, ele traz o conceito que a gente chama de objetivo de segurança, ao invés dos tradicionais requisitos de segurança portados do PCI DSS, para o foco em software de pagamento. Eu acredito que a gente vai entrar em mais detalhes, a gente tem muita coisa para falar aqui, então vou deixar para a gente entrar em outros detalhes na medida que a gente avança, e eu espero que o pessoal tenha dúvidas e coloque perguntas para a gente durante o webinário para a gente responder no fim. Obrigado, Guilherme. Aproveitando os seus comentários, vou só fazer uma breve análise aqui da evolução das normas, desde o PABP, que foi aquela primeira norma publicada pela Visa, em 2004, quando a gente estabeleceu aquele primeiro padrão de melhores práticas de software para pagamento. Depois a gente teve, com a evolução, teve o lançamento do PCI DSS no meio do caminho, e depois, a partir de 2008, foi quando o PCI Council publicou a primeira versão do PADSS, substituindo o PABP, que na época realmente era um documento específico da Visa. Agora a gente já está, em 2021, a publicação do SSF, ele foi feito já em 2019, e a gente está agora no momento presente, já quase no final do ciclo de vida do PADSS, e já entrou nesse novo mundo. Queria aproveitar também, introduzir o Leonardo aqui na conversa, em relação ao impacto do SSF, a diferença dele para o PADSS, o que você teria para poder colocar para a gente? Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Eu acho que, boa parte, o Carlos comentou, no panorama de 2004, 2005, 2008, no que transia a desenvolvimento de software, a gente tinha um panorama, a gente tinha uma maturidade em relação ao desenvolvimento de software seguro por parte dos desenvolvedores. no que transia a software de pagamento, a gente não tinha mudanças constantes de software, ou seja, você tinha lá uma validação de um software de pagamento, e ele possivelmente só ia mudar daqui a dois anos. E, ou seja, saindo desse panorama estático, a gente foi justamente o que o Carlos comentou em relação ao desenvolvimento ágil. Hoje, o panorama hoje é de um desenvolvimento mais dinâmico, mais rápido. Hoje a gente tem todos aqueles conceitos de integração, de entrega contínua, e tudo isso automatizado. Então, isso torna o panorama de desenvolvimento muito mais rápido, e muito mais necessário se adaptarmos. E, se a gente olhar mais recentemente, e isso falando, ok, de três ou quatro anos para cá, a gente tem o desenvolvimento para instâncias efêmeras, em elite de cloud, ou seja, instâncias que vão durar praticamente um dia ou alguns minutos ou poucas horas, e depois vão morrer. Então, são panoramas totalmente diferentes. Eu até lembro que o PA DSS, na verdade, ele era uma, ele era não, ele era uma adaptação dos requisitos de aplicação do PCI DSS extraído, considerando o ponto de vista de uma aplicação. Então, a gente conseguia correlacionar diretamente todos os requisitos, quase todos os requisitos do PA DSS, com os requisitos do PCI, porque ele era um requisito que, ele era um padrão, na verdade, muito focado para atender aquele objetivo, de você ter um software dentro do seu ambiente de pagamento. O que você falou hoje, realmente, acho que é o ponto principal, as mudanças que a gente tem, você comentou os ambientes híbridos, você comentou o ambiente de nuvem, a gente tem Agile, ou tem metodologias diferentes, Agile, DevOps, ambientes de containers, a gente tem o serverless, que são ambientes que, inclusive, a gente não tem ali uma, uma base de servidores, a gente tem quase um script rodando ali no formato de uma aplicação, realizando ali uma função de pagamento. Acho que, realmente, isso é um, os pontos que foram colocados, eles são bastante interessantes. E outra coisa também que a gente tem que considerar, hoje em dia, a gente também tem muita dependência, a gente tem a dependência da tecnologia, onde a aplicação está rodando, então, essa dependência da tecnologia, ela também gera uma quantidade de riscos que não eram considerados, eram relativamente considerados, a gente vai entrar um pouco mais nisso, também, pegar, por exemplo, as bibliotecas, plataformas, tudo isso que está suporte à aplicação, isso não era muito o foco do PADCS, algo também que, até foi um comentário, tanto de você quanto do Carlos, foi uma mudança bastante significativa da norma. Queria colocar agora, só aproveitando uma enquete, com algumas respostas para quem quiser, quem puder responder, deixa eu só ver que palavra deve aparecer aqui na tela. A enquete? Não está... Bom, não sei se não está aparecendo. Não, vamos aí. não vai aparecer. Então, tudo bem. Não, mas... Beleza. Acho que já vai colocar, né? Ah, já está aí. Tá. Ah, está lá no curso. Ah, beleza. Aqui, para mim, não apareceu aqui na tela. Vamos lá. Então, assim, na verdade, é só para a gente identificar qual desses conceitos ele é mais relevante para o desenvolvimento do software de pagamento. Agora tá. Se seria o ambiente nuvem, a containerização, serverless, DevOps, agile, pipeline de integração contínua, integra contínua, ou outros. Deixa eu dar aí uns segundinhos aí para quem puder responder. Lembrando, enquanto o pessoal responde, Guilherme, o que você falou, até nas primeiras versões do, quem lembra do PA da SES, tinha referência direta ao número do requerimento do PA da SES. que eu estava olhando. Verdade. Vamos lá? Acho que dá para a gente ver o resultado da enquete. Acho que é para o... Vou fechar aqui a enquete. Ok. Então, sonalizando, na verdade, o que a gente tem aqui foi mais considerado, foram os pipelines de integração contínua. Se a gente pegar os outros itens, eles foram bastante... A quantidade ficou bastante parecida. Acho que o que destacou aqui um pouquinho na verdade foi os pipelines de integração contínua e entrega contínua, que é um ponto bem interessante também se a gente for tratar um pouco do software ou Secure Lifecycle. Acho que isso aqui também é algo que foi devidamente considerado na versão nova do framework. Eu queria fazer um comentário. Esse tema de pipeline, de integração e entrega contínua, ele não é só um assunto bem procurado não só no DSS, como ele começa a fazer parte também do SSF por conta da natureza. Então, assim, eu imaginei que a resposta ia ficar entre ambiente de nuvem e pipeline. Então, a gente vê que são, talvez, os dois temas mais relevantes. Mas, quem sabe, no futuro, o Serverless começa a tomar um pouco de protagonismo com essa movimentação de software basicamente quase sem infraestrutura vista. Legal. Ok. Então, vamos seguindo. Ok. o que eu acho que é importante comentar para as pessoas que já têm o seu software certificado, e isso é uma pergunta muito comum, quais são as datas importantes em relação ao programa do PADSA, ou seja, ao encerramento e ao começo do SSF. O Cálcio já divulgou isso amplamente através de e-mail, através de blog, mas é importante frisar essas datas. Então, a primeira data que qualquer desenvolvedor que tenha o seu software PADSA é que até 30 de junho de 2021, então, estamos falando que mais alguns meses, é quando o Cálcio, até essa data você pode submeter uma nova versão de uma aplicação ou uma nova aplicação. A partir desta data, tudo deve ser considerado SSF, ou seja, tudo deve ser considerado dentro do Security Software Program. E aí, Guilherme, se você quiser comentar um pouco mais sobre essa data do dia 28. Vale reforçar que essa data que o Leonardo está colocando, ela é a data limite para fazer o envio de uma nova aplicação ou uma mudança, uma aplicação já existente. A aplicação sendo enviada, sendo aceita, ela passa a ser considerada como válida até a data de 28 de outubro de 2022, ou seja, uma aplicação de pagamento enviada agora, ou as aplicações já estão listadas, elas continuarão como válidas até essa data. e é só para explicar a diferença do válida, porque existem dois conceitos quando você faz uma listagem de aplicação. Você tem a aplicação que é válida somente para novas implementações, ou você tem a válida para novas implementações, ou você tem a válida somente para implementações já existentes. Então, a partir de 28 de outubro de 2022, toda aplicação que tiver sido validada sobre a norma PADSS, ela vai ser removida para esse segundo nível que a gente chama de, que eu tenho escrito aqui como acceptable only for pre-existing deployments. Significa o seguinte, a partir dessa data, uma aplicação PADSS, ela não pode ser utilizada em uma nova implementação. Então, para quem é um fabricante, um desenvolvedor de software, o que você tiver até hoje, até essa determinada data, você pode, por exemplo, se tiver um novo cliente, uma nova implementação, você vai poder fazer. Passou dessa data, somente quem já tem aplicação instalada pode utilizar. você não pode fazer uma nova implementação. Até um paralelo, assim, o que, traçando até um paralelo em relação a isso, acontece algo muito similar com a norma do PTS, que é de terminais de pagamento. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a versão PTS3 inspirada e a versão a partir do 4 ainda com inspiração lá para frente. O que acontece? Inspirou a versão, você não pode, um adquirente, por exemplo, ele não pode distribuir terminais de pagamentos que são certificados sobre a versão 3. Porém, quem já tem a versão 3 pode continuar utilizando. Até que, aí é o ponto chave, porque a grande pergunta que as pessoas fazem é, tá, mas o que vai acontecer depois dessa data? Eu vou te falar, depende da bandeira, porque quem determina a obrigatoriedade de uso ou não, ou as regras de até quando uma aplicação possa ser utilizada, são as bandeiras. Então, pode ser que a bandeira determine o que? Ah, a partir dessa data, as aplicações para a DCS podem ser válidas até um determinado ano, a partir disso elas têm que ser migradas por obrigatoriedade ou não. Então, essa pergunta a gente ainda não tem a resposta, porque vai realmente depender do que as bandeiras vão determinar em relação ao mercado. Até aproveitando esse tema, o Carlos, assim, como é que você vê a adoção do SSF para os próximos dois anos? Guilherme, eu tenho uma grande esperança, não só eu, como meus colegas todos do Caos, a gente tem uma grande esperança que essa adoção crescerá significativamente nos próximos dois anos. Igual vocês colocaram, as duas datas são muito importantes, então a primeira 30 de junho deste ano, 2021, até a gente colocou um countdown no nosso site, quem ainda não viu, na hora que você acessa esse ponto.org, você vai ver lá, lembrando isso, porque, igual o Guilherme e o Leo colocaram, novas aplicações, elas só poderão ser submetidas nesse programa do PSS até agora, fim de junho, e aí mantém-se o programa até 2022, justamente para atender as mudanças e manter o programa e garantir um tempo maior de migração do mercado. Então, assim, é muito importante que aí, nesse tempo, todos os comerciantes, como você acabou de bem dizer, Guilherme, os comerciantes, os fabricantes de sortos, os adquirentes, entrem em contato, por exemplo, os adquirentes com as bandeiras entendam bem o que essas datas querem dizer em relação ao seu plano, né, e eu acho que uma palavra-chave aqui é um pouco do que a gente está fazendo agora, é conscientização, né, assim, é todos estarmos entendendo como essas coisas funcionam, né, entendendo essas regras, destacar, né, acho que outro ponto importante, que, ao contrário do PADSS, que tinha um programa fixo, né, o programa do SSF, ele é modular, né, então nós temos os módulos CORE, né, que é o módulo padrão, para quem vai conhecer o padrão vai ver, que ele é, acho que vocês vão falar um pouco mais sobre isso em seguida, mas que ele é abrangente para qualquer tipo de software, e o Account Data Protection, que vem para proteção específica de dados de cartão, e aí a gente vai lançar já um módulo para terminais no fim deste mês, na versão 1.1 do Soft Security Standard, e nos próximos dois anos, à medida também que vão tendo a evolução, né, dos meios de pagamento, a evolução da indústria, o legal deste framework é que justamente a gente pode adicionar novos módulos à medida que outros casos de uso aconteçam, novos cenários venham, né, para atender as necessidades da comunidade. Um grande exemplo disso, para finalizar e voltar a palavra para vocês, é, por exemplo, e-commerce. Então, a gente já está iniciando o processo de desenvolvimento do módulo específico para suportar e-commerce, né, isso, então, vai ser desenvolvido durante o ano, ainda não tenho data específica para comentar de lançamento, mas já está na nossa, né, esteira, como o pessoal gosta da esteira de projetos, né, já está sendo desenvolvido. De volta para vocês aí. Legal. Bom, queria ilustrar um pouco essa figura que vocês estão vendo, e ela é, ela é bem desenhada para explicar conceitualmente o SSF ou o Software Security Framework. Voltando, só relembrando que o PA do SS, ele é uma norma, a diferença aqui é que o Cálcio, ele introduz um framework, né, então, o acrônico seria SSF, Software Security Framework. E embaixo desse framework, a gente tem dois programas completamente independentes. Então, primeiro a gente vai ter o Secure SLC Program, que é um programa independente, preocupado em certificar o ciclo de desenvolvimento seguro. Tá, então ele tem o seu standard, ele tem o seu guia, ele tem a sua lista, né, se vocês olharem um pouco mais ao meio, você vai ter a lista de fabricantes que foram certificados neste standard, você tem o seu próprio relatório e, por outro lado, a gente tem, na outra coluna, a gente tem o standard que vai substituir o PADSS, que é o Security Software Program. Ou seja, é um programa também com o seu standard, é independente, o seu guia e a lista aqui, as pessoas já estão acostumadas de softwares validados para o PADSS, aqui a gente vai manter uma lista de softwares que são validados pelo Secure Software Program, ou pelo sistema. Ou seja, o que é importante frisar, o Secure Software Program certifica software e o Secure SLC Program certifica uma empresa. até aproveitando esses comentários, só para a gente poder pegar uma parametrização, então, quem tem uma aplicação de pagamento, por exemplo, você precisa certificar uma aplicação de pagamento dentro do SSF, você vai certificá-la debaixo do Secure Software Standard, ou seja, ela vai ser listada lá no site do Council de uma forma mais ou menos parecida, igual a gente já tem hoje com o ADSS. Aí, o que acontece? Mas por que tem esse outro ciclo de outro programa mais específico à parte de desenvolvimento das empresas? Porque, na verdade, aqui, o objetivo é a gente ter a visibilidade dos processos que a empresa que desenvolve o software realiza. Então, se a gente pegar, por exemplo, o de aplicação, a visibilidade era muito específica, muito direta a uma aplicação de pagamento. Então, o SCL, ele vai ter a visibilidade já mais dos processos que a própria empresa, a própria software house vai manter. E há um benefício muito grande também nesse programa, porque se a gente pensar, por exemplo, em processos de desenvolvimento, processos de gestão de vulnerabilidade, eles vão estar todos incluídos no Secret Software Lifecycle Program. Então, tudo que são pontos que você vai precisar para aplicação especificamente, eles também fazem parte do programa de software Lifecycle, o ciclo de software Lifecycle. Dessa forma, o que? O benefício que você vai ter aqui é o seguinte, você pode ter várias aplicações e desenvolver várias aplicações, mas uma vez que você se certifica nesse modelo, esse modelo, ele automaticamente, automaticamente seja, vai te garantir que pelo menos o seu ciclo de desenvolvimento, seu ciclo de gestão de vulnerabilidade e outros itens também, eles fazem parte, eles já vão estar incluídos. Um outro ponto também acho que vale a pena citar dentro do Secret Software Lifecycle, assim, ele, o objetivo dele não é somente o seu processo de desenvolvimento, ele é seu processo de gestão de vulnerabilidades e maturidade, então se a gente pegar, por exemplo, alguns requisitos que tratam de vulnerabilidade, não é só a aplicação de um ser mais vulnerável a um determinado tipo de ataque, mas ele cita também o fato da aplicação de você dentro do seu ciclo, caso você tenha algum tipo de vulnerabilidade ou algo que afete a aplicação, você precisa trabalhar o seu ciclo para aquela vulnerabilidade não volte a atacar suas aplicações, ou vulnerabilidades que são parecidas, ou que são derivadas do mesmo vulnerabilidade, então tem itens ali que são bastante específicos, e a gente entende também que seria um benefício muito grande, a própria Mastercard, ela colocou a recomendação do SLC. tem um ponto também em relação às mudanças, que é o caso do Wildcard, no caso do Software Security Standard, hoje a gente não vai ter mais aquela questão do Wildcard, que são os caracteres corindas, que é o que a gente tem lá no no PADSS, então se certifica uma versão de uma aplicação, você bota a versão da aplicação ponto X, tudo que você muda ali daquele ponto X, você não precisa submeter novamente porque a gente considera que aquela mudança que está de baixo, atrás do ponto X da versão da aplicação é uma mudança de baixo impacto, que ela não vai afetar a segurança e não vai afetar nenhum requisito da norma. Já no Secret Software Standard, o Secret Software Program, a versão que vai ser listada no Council, ela vai ser exatamente a versão da aplicação. Qual o benefício que você tem em relação a isso? A empresa que é certificada no Secret Software Lifecycle, além da ter aplicação certificada, ela pode submeter mudanças para o Council sem precisar passar por um assessor, ou seja, você não vai precisar de ter eu, o Leonardo, ou uma outra pessoa fazendo a validação da aplicação, novamente, desculpa, fazendo a validação das mudanças de baixo impacto. Você pode, você mesmo, fazer o envio da aplicação uma vez que a sua empresa é certificada, só para esclarecer, não da primeira certificação, claro, e não das mudanças de alto impacto, mas a gente está falando das mudanças de menor impacto. Então, você mesmo pode fazer o envio e automaticamente, uma vez que você é recebido pelo Council, enfim, isso sendo aceito, automaticamente você já vai ter listado ali no site sempre a última versão. Isso tira um gap também que tinha antes, que aquele gap da gente ter que, você ter precisado uma pessoa do PAQSA sempre para validar qualquer mudança de baixo impacto e para ele sempre ter que fazer o envio dessa mudança para o Council, dentro daquele processo da submissão e um gap que te gerava em relação àquilo ali. Carlos, eu queria, você pode comentar um pouco mais a respeito? Acabei falando um pouquinho antes, com a vontade. Até esse ponto, assim, eu vou entregar a minha barba branca aqui, eu lembro de uma visita vários anos, assim, nos inícios, dois mil e talvez doze, que o Bob Russo veio para o Brasil e teve uma reunião na ABEX com o Software Vendos do Brasil e um dos comentários que eles fizeram era toda essa preocupação de fato com a dependência do assessor, né, de estar sempre presente com as mudanças e tal. Então, pessoal, isso é a resposta direta certamente vários anos depois, mas onde a gente traz essa adequação, essa possibilidade, uma flexibilidade maior, acho que a grande parte é a palavra-chave. Quem quiser ter uma flexibilidade maior, uma rapidez maior para suportar o seu ciclo de desenvolvimento, né, isso vai acontecer. Eu queria comentar um pouquinho rápido, só sobre a mudança, sobre, não sei se a gente vai ainda tocar nesse assunto, se eu estou passando, mas a gente falou sobre o ciclo. Eu acho que é importante, Carlos, comentar um pouco sobre a questão dos temas de elegibilidade. Isso foi uma mudança interessante, eu acho que é importante. Eu sei que são pequenas palavras, mas elas são bem categóricas. Não, isso é importante até para o pessoal entender, né, assim, uma coisa a gente fala o padrão, outra coisa a gente fala o programa. Então, o Guilherme, ele explicou muito bem, quando a gente tem o programa do Secure SLC, ele é voltado para a empresa, para o fabricante do software que desenvolve. E o Secure Software é voltado para o software em si. Então, você, quem vai fazer uma migração de um software de PADSS diretamente e quer ter só o software listado, a questão é só o lado do Secure Software Standard e fazer a certificação usando o Secure Software Assessor do software e pronto, como hoje acontece com o PADSS. O lado que eu acho que é o bacana e o bonito disso tudo é essa introdução do Secure Software Lifecycle, onde aí, de fato, a gente traz um programa para que o software venda possa certificar o seu ciclo de desenvolvimento e demonstrar para a indústria, para os seus clientes, que ele tem um ciclo maduro de desenvolvimento seguro de software. O que hoje você vê, onde você procura isso? Você vai fazer uma RFP, você vai fazer um tipo de validação de documentação, de checklist com o seu vendor e muitas vezes num processo de acesso muito específico de alguma coisa de segurança, você vai validar com eles como ele trata isso. hoje, a questão de ter esse programa, os seus fornecedores de software, se assim decidirem, podem buscar um modelo de certificar o seu ciclo de desenvolvimento. Antes da versão, quando foi lançado esse programa, só era elegível essa certificação de vendas daqueles que desenvolviam softwares de pagamento, diretamente envolvidos na autorização e liquidação com o vento de PA de excesso. A extensão da elegibilidade do programa permite que qualquer desenvolvedor de software que suporta o ambiente de pagamentos de um cliente, ele possa certificar o seu ciclo de desenvolvimento daquele software. Não o software, o ciclo, a empresa, e demonstrar que ela tem essas boas práticas. Um exemplo, quem desenvolve software de gestão de fraude, de problema de fidelidade, que tem um envolvimento naquele meio de dados de cartão, então hoje pode demonstrar essas práticas. Então, assim, como eu já disse, adotar o framework traz essa visibilidade, é interessante, o Guilherme falou dos benefícios para o lado daquele que desenvolve software de pagamento em relação às pequenas mudanças. É importante, eu acho que, ressaltar que no nosso website, que é pcassi.org, que ele direciona para aquele nome grandão, tudo está lá disponível, todos os documentos, guias de programa, padrões, perguntas frequentes, inclusive a gente traduziu já para o português a versão 1.1 do Secure Software Lifecycle, assim que sair agora no final de abril a versão 1.1 do software standard, a gente também já vai traduzir para português, traduziu para espanhol também, e um ponto, e para eu finalizar aqui, para não gastar tanto tempo, é muito importante a gente falar de treinamento, né, parte, isso que a gente está fazendo aqui é muito importante, é webinars, vocês participarem de webinars, porém, lembre-se que no passado a gente não tinha treinamento para PADSS, só fazia treinamento de PADSS e quem é consultor, empresa PAQSA, a gente trouxe há dois anos atrás um conceito de treinamento informativo que começou com o programa de PIN Security do QPA, expandiu-se esse ano para outros programas, né, desde o ano passado, na verdade, incluindo o SSF, então quem quiser ter um treinamento direto com um consultor sobre o padrão, é o mesmo treinamento, por exemplo, que o Guilherme faz, que o Leo faz, que o William faz, que os assessors fazem, vocês podem participar do treinamento, como a gente chama de implementador é um treinamento informativo, inclui uma sessão ao vivo, ao vivo aí, remota pelo COVID, mais de um dia, para vocês tirarem dúvida com o instrutor, nós temos classes programadas 18, 19 de maio e 20, 21 de junho, de ambos os padrões, e quem é pior organização participante que é afiliada com o PCI Council, tem um desconto de 40% no valor do treinamento para cada um. Então é isso aí, volto para vocês aí, pessoal. Obrigado, Carlos. Eu vou fechar esse assunto com dois tópicos que eu considero, talvez um deles eu considero um dos mais importantes desse framework. Então, o primeiro, seguindo um pouco a parte de elegibilidade, eu queria ressaltar um ponto que mudou na elegibilidade do framework, que é, a partir de agora, a questão de softwares entregues como o PAS ou como o SAS, também são elegíveis. Ou seja, lembrando todos aqueles critérios de elegibilidade do PADSS, software que facilita ou suporta transações de pagamento, que armazena, transmite ou processa dados de portador em claro, e a partir de agora você tem esse item de entrega como serviço, que é uma coisa muito comum, que a gente já começa a ver no mercado brasileiro, não com tanta frequência, mas no mercado mundial, europeu, mercado norte-americano, você vê com mais frequência. E a outra mudança, que para mim é talvez uma das maiores mudanças no programa, é a questão da arquitetura modular. O Carlos já comentou um pouco sobre o módulo de e-commerce, o Guilherme também já comentou um pouco, mas dentro dessa mudança de arquitetura modular, o Carlson introduz a questão de para cada requisito da norma, você pode adotar um approach de atender aquele requisito baseado no objetivo do requisito. Então, se o requisito diz que você tem que ter uma política de senha forte, você não precisa muitas vezes se ater aos parâmetros da política de senha, mas sim no que o objetivo do requisito está pedindo. Então, você tem que se preocupar com a entropia, com a preocupação do roubo da senha, ou seja, parece ser mais abrangente, ou seja, te dá mais possibilidade de atender um requisito. Às vezes, a sua companhia não tem como atender aqueles requisitos, mas ela consegue mitigar o risco proposto pelo requisito usando outros contratos. E aí, comentando um pouco mais sobre essa arquitetura modular, o que eu acho interessante é que no Security Software Standard, você vai ter o Core, que praticamente é o PADSS com algumas mudanças, alguns acréscitos, mas ao fim do Standard, você vai encontrar os módulos. O Carlos mencionou o módulo de e-commerce, mas a gente já tem uma data prevista para o módulo de PTS. E o que isso significa? Que à medida que o mercado vai evoluir, o Cálcio pode adotar e dizer assim, vamos lançar agora um módulo, veja, isso aqui é apenas uma suposição, vamos adotar um módulo de aplicações em ambientes serverless ou ambientes containerizados, ou seja, você não precisa mudar toda a norma, você pode acrescentar módulos e dar muito mais capacidade de evolução da norma, eu não vou precisar ficar alterando ela com muita frequência, então eu mantenho o core e vou alterando os módulos à medida que o mercado vai pedindo para mim. Léo, só um ponto, se me permite, antes da gente passar para o próximo, muito rapidamente, que é uma dica para o pessoal que está aí junto com a gente, estou vendo um salve para todos, vários eu conheço, da lista que estão aí, vocês vão nos ajudar como indústria a direcionar o que a gente desenvolve, muitas vezes é baseado no seu feedback, naquilo que faz sentido, por exemplo, é isso que eu falei do próprio módulo de e-commerce que já está no projeto e sendo desenvolvido dentro, é baseado em feedback da indústria, então essa participação sempre frequente de vocês com o PCI Council, todos os nossos eventos, aproximando-os como organização participante, participando, candidatando-os para o nosso Conselho Constitucional Regional, isso ajuda a trazer todos esses feedbacks e direcionar os nossos esforços e aí vem essa nossa resposta de desenvolver aquilo que faz sentido como resposta para a indústria. Vai lá, Léo. Legal, obrigado, Carlos. Muito bom o comentário. Bom, e aí vem a pergunta por onde eu devo começar essa migração? Acho que é uma pergunta que todo mundo faz. Algumas vezes pessoas vieram nos perguntar e aí, como é que eu faço essa migração? Então, veja, começo primeiro com o meu software que já está validado, valido o meu ciclo de desenvolvimento, não existe uma receita, não existe uma resposta que vai atender a todo mundo. Então, cada empresa tem o seu modo de operação, então, cada caso vai ser um caso. a gente tem que sentar, tem que estudar, olhar qual é a sua situação e começar a direcionar por qual caminho a possibilidade de seguir. O que a gente tem colocado muito no mercado, principalmente no mercado brasileiro, é que a maioria das empresas que desenvolvem software de pagamento, elas não trabalham com múltiplas aplicações. Isso acho que é um cenário muito particular nosso. eventualmente, fora daqui, a gente tem algumas empresas que são especialistas em desenvolver software de pagamento, então, você não tem uma aplicação, você tem várias aplicações certificadas. No caso da empresa onde ela tem uma aplicação, a gente entende realmente que talvez seria mais prático ela tratar a aplicação e, posteriormente, talvez tratar seu ciclo de desenvolvimento, mas a urgência, teoricamente, seria realmente validar a aplicação. Uma coisa não anula a outra, acho que os pontos eles são complementares, mas, nunca considerando especificamente o mercado brasileiro, o que a gente tem visto mais é isso. Os carros-chefes, digamos assim, das empresas que desenvolvem software, geralmente, ela é aquela aplicação e é ela que vai precisar ser inicialmente certificada. Como o tempo já está um pouquinho curto, acho que quem não começou já deveria estar começando ou talvez tratando esse processo. A gente tem algumas empresas que a gente já tem conhecimento que começaram, outras talvez não, mas acho que seria o caso. já pensando nas outras empresas, que também a gente tem algumas que a gente conhece no Brasil também que desenvolvem vários softwares diferentes, às vezes tanto para eles quanto para fazer integração com outros ambientes diferentes, aí já talvez deveria começar o processo pensando um pouco mais em fazer a certificação do software Security Lifecycle, porque isso já vai te dar a possibilidade de desenvolver algo ou de implementar algo que vai ser válido para todas as aplicações que são desenvolvidas para a empresa. Por isso que o Jornal está falando um pouco que você não tem uma resposta certa, depende muito do ambiente, do que a empresa tem e dos objetivos dela, mas de forma geral acho que seria o ponto mais objetivo para a gente poder começar seria dentro dessa linha. eu queria só também colocar uma outra enquete que a gente puder aqui, até falando um pouco sobre isso, a gente tem que a sua organização planeja validar um padrão SSF antes do final de 2021, se ela pretende fazer, validar alguma aplicação dentro do Security Software Standard, se ela pretende fazer a validação do Security Software Lifecycle, se pretende fazer ambos ou se não pretende fazer nenhum. lembrando como o Carlos falou, não necessariamente somente para aplicação de pagamento, mas dependendo do que a sua empresa desenvolve, você pode validar também, principalmente no software Lifecycle Standard. Lembrando que a gente já tem ambos listados hoje, nós temos software listado, certificado e vendors também, e vários pipelines. Deixa aqui mais uns péssimos. já tem em português. mais fácil. De nada para todo mundo aí, viu? Deixa mais uns 10 segundos e a gente encerra a votação e a gente mostra os resultados. Aí, vamos fechar. Ok. Beleza. A gente segue o trend lá de fora. Depois, os oito que falaram nenhum aí, vem conversar comigo, que eu adoraria entender o porquê. É, interessante. Outro aspecto que eu gostaria de mencionar, dessa imagem que a gente está vendo, e também é mais conceito que o framework acaba adicionando para os desenvolvedores. Acho que quem já está acostumado com o PADSS lembra que a grande atividade de definição de escopo, ela era muito focada em dados de portador. Ou seja, a minha aplicação cliente manipula dados de portador e o meu servidor ou outros servidores ou outros componentes não manipulam dados de portador, então eu poderia tomar a decisão como desenvolvedor e deixar algumas coisas fora. Aqui no framework do SSF, ele muda um pouco esse conceito e com muito mais consistência. Então, já logo nos primeiros requisitos do COR, você vai encontrar uma atividade de buscar ativos críticos. E como é que o framework, no caso aqui, vamos direto para o standard do security software. Como que eu categorizo esses ativos críticos? Então, eu tenho três classes, que são os dados sensíveis, funções sensíveis e recursos sensíveis. Então, abrindo cada uma dessas caixas, o que eu vou ter? Lembra que na questão inicial do PADSS, o foco era dados de portador, mas agora com dados sensíveis propostos pelo standard, você vai ter não só dados de portador, como você vai ter tokens, como você vai ter os dados sensitivos de autenticação, você vai ter material criptográfico, no caso chaves, você vai ter credenciais. Então, suponhamos que eu tenha um software que manipula os dados de portador e o outro módulo que eu considerei fora de escopo, ele manipula credenciais. Talvez agora não vai ser possível fazer isso, porque isso tudo está sendo impactado, ou seja, isso tudo impacta o software de pagamento como um todo. E por aí vai outros tipos de informação. Quando a gente entra em funções sensíveis, volto mais ou menos naquele exemplo, eu tenho uma função do software que é a autenticação de usuários. Ela é crítica, ela precisa fazer parte do meu software, do meu escopo. Então, suponhamos outra função, uma função que controla como um dado de portador vai ser armazenado, ou até mesmo como um dado sensitivo de portador vai ser armazenado, ou vai ser processado. Então, para aqueles que têm o costume de assinalar um check dizendo, olha, para funções de debug, eu vou fazer o expurgo da trilha do portador em arquivos de log. Bom, esta função ela deveria ser incluída no seu escopo, porque ela impacta diretamente a segurança do software de pagamento, como cada dado é criptografado e armazenado em base de dados. E aí, a gente entra em outro que também é muito interessante, que é a parte de recursos sensíveis. E aqui, a gente tem que ser open-minded, porque o que são recursos sensíveis? Imaginemos que o seu software, ele vive no ecossistema, ele vive no ambiente, e tudo que permeia esse software pode, de alguma maneira, afetar o seu software. Então, imaginemos as bibliotecas que você usa para fazer, por exemplo, você tem uma biblioteca de criptografia ou uma biblioteca de autenticação de usuários, isso são recursos sensíveis, você precisa olhar para eles, você precisa garantir que eles também seguem um padrão de segurança de acordo com o que o standard está pedindo. Você tem, por exemplo, compartilhamento de arquivos, ou seja, no mundo batch, existe isso, para integração, então, você também precisa se preocupar com essas interfaces de compartilhamento de arquivos. Então, esse é um conceito importante para que quando você começar a migrar para o seu software, ou que seja atualmente validado o PADSS ou um novo, você precisa ter isso em consideração, você precisa ter essa identificação a priori. Eu entendo que essa foi uma das principais mudanças, a gente estava acostumado com tratando dados de pagamento, a gente considera, desculpa, dados de portador de cartão, sendo aquilo ali a chave para definir o escopo, principalmente que a gente tinha muita segmentação ou modularização das aplicações para poder eliminar outros itens do escopo de validação, então, agora a gente tem que considerar porque o que é considerado dado sensível, ele é muito mais abrangente do que somente os próprios dados do cartão. Isso está muito relacionado com o próprio framework e o que a gente vai ver agora, que o objetivo, quando a gente considera, no SCF não é aquela proteção seca da aplicação, ela tem o nível de tratamento, entendimento que você precisa ter da aplicação, do ambiente, do tipo de dado, o que ela manipula, ele acaba sendo bastante mais amplo de uma forma geral. Um dos pontos, claro, que a gente está aproveitando falando aqui desse slide, que foi colocado na norma em relação em relação à própria resiliência, ou seja, a capacidade do software dele se manter funcionando, dele suportar ataques, dele tratar ataques em relação a, não somente a própria aplicação, mas o framework no qual ele tem, o ambiente no qual ele esteja implementado. Houve algumas mudanças, a gente já citou, que a gente não tem mais os requisitos diretos, a gente tem objetivos de controle, onde você tem a determinação do que cada objetivo de controle precisa cumprir. De forma geral, a gente selecionou alguns aqui, onde a gente entende que possa ter um maior impacto, principalmente considerando o cenário das aplicações do Brasil, ou das aplicações da nossa região que a gente está mais acostumado a tratar. Então, a gente vai só colocar um pouquinho essas mudanças, colocar um pouquinho de entendimentos. Léo, se você quiser seguir, você pode ficar à vontade. Esses são os três objetivos de controle que, conforme o Guilherme falou, são os que a gente considera mais críticos. E esse comentário do Guilherme, eu acho que é muito bom reforçar para todo mundo que está aqui, é resiliência. O software, hoje, ele não pode mais dar ao luxo de ter todas aquelas camadas que ele tinha na frente dele. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, o desenvolvedor, às vezes, sempre tinha uma certa tranquilidade, porque o software dele não estava exposto, ou tinha algumas camadas de proteção até que alguém pudesse ter acesso a esse software. Hoje, o conceito é diferente, o software, hoje, ele tem que ser desenvolvido para viver em ambiente hostil. Ele tem que ser programado para ser resistente, independente de onde ele esteja implementado. E esses quatro objetivos, esses três objetivos, eles tocam nisso, que é, você precisa ter um cenário de identificação de modelagem de ameaça, que é no caso do objetivo 4. Você precisa ter controles para identificar comportamentos anômanos do seu software, ou até mesmo resiliente contra ataques, ou seja, o seu software consegue se defender de um comportamento anômano. E o último, que é um, todo um processo de gestão de ameaças e vulnerabilidades, ou seja, não é uma coisa que você faz uma vez ao ano, é uma coisa que você tem que fazer todos os dias, ou seja, você precisa observar o ambiente. Falando um pouquinho mais específico sobre o objetivo 4, que é um tema que eu escuto muito pouco no mercado, a gente escuta muito conceitualmente, mas na prática a gente não vê muito, que é a questão de modelagem de ameaças. então, imagine que você vai desenvolver o seu software de TEF, como é que você faz uma modelagem de ameaças? Existem frameworks, existem guias que vão te ajudar a fazer isso, mas de uma maneira talvez muito simplória, me desculpem se eu vou ser bem simples, porque esse termo de modelagem de ameaças é uma coisa talvez até um pouco complexa, mas imaginemos que o seu software de TEF, você tem que mapear que tipo de informações importantes, sensíveis ele recebe, você precisa ter essa variável, e isso passa pelo requisito, pelo controle objetivo 1, que é a identificação de ativos críticos, e com essa variável você vai agregar a variável de quais são as ameaças que eu tenho para esses dados, então eu recebo dados de importador, dados de credenciais, e olhando o mercado atual, quais são as ameaças que eu tenho? Ah, eu tenho ameaças de roubo, eu tenho ameaças de alguém tentando atacar o meu TEF, é legal, então a partir daí você precisa juntar essas duas variáveis e começar a modelar o seu software, modelar uma ameaça e proteger o seu software contra essa ameaça. Nota que isso tem que ser feito no design do software, então muda um pouco o panorama de como você começa a construir o software, só baseado em funcionalidade, esse panorama mudou, agora você também precisa olhar, ok, eu tenho a funcionalidade, mas esta funcionalidade, que ameaça ela introduz o meu software? Traçando só um paralelo que de forma bastante rápida, se a gente pegar o controle objetivo 4, ele vai estar um pouco dentro do que a gente tinha no PADSS como requisito 5.5, antes a gente tinha a parte do risk assessment, a parte do, do threat modeling, só que na verdade agora a gente, onde era um requisito separado, agora a gente tem todo um objetivo de controle para poder tratar isso. O DES também, ele é bastante parecido em relação a isso, porque o DES ele vai tratar toda aquela parte do threat modeling também, ele, digamos assim, o DES é o que vai tratar um pouco do que o 4 vai gerar, mas da mesma forma onde lá na MOR, no PADSS, ele era o 7.1, onde ele tratava esse processo de tratamento das ameaças, agora não, agora você tem todo um controle, é um objetivo, ou seja, ele amplia muito o conceito e o que precisa ser feito para poder tratar isso. E de forma geral, acho que talvez um dos requisitos que mais alterou, que foi adicionado, que não era considerado de forma direta na versão anterior, o que certamente isso vai impactar muito dos vendedores aqui do Brasil, é o 9, onde a gente fala da detecção de ataque, porque na verdade antigamente o que a gente estava falando? Antigamente, mas ainda no PADSS, a gente falava em detecção de ataque, era a capacidade da aplicação tratar determinados ataques, é uma aplicação web, então tem que tratar SSL Injection, tem que tratar vários tipos de vulnerabilidades, é uma aplicação console e servidor, então tem que, por exemplo, verificar o input, verificar parametrização, tem vários conceitos, agora não, agora o conceito não é só tratar, o conceito é identificar e poder reportar situações anômalas, ou seja, a aplicação, ela passa a ter a capacidade não só de receber, de tratar o ataque, mas identificar e reportar e eventualmente ela saber quando ela está sendo atacada, para poder passar essa informação para quem precisa tomar uma decisão em relação a isso, então acho que seria um dos pontos principais, ou seja, como é que a aplicação ela vai conseguir não somente detectar, porém alertar comportamento, alertar, por exemplo, se ela está sofrendo um brute force, não de dados, mas de contas, de tentativas de autenticação, se, por exemplo, algum dos seus componentes ele eventualmente teve um problema de integridade, algum dos modos, talvez alguma das bibliotecas que estão sendo utilizadas, então a ampliação desse conceito e a forma que ele é colocado agora na versão, no SSF, ele não é, ele é muito diferente, ele é muito mais abrangente do que a gente tinha considerado na versão anterior, ok? Mas acredito que seria, acho que, obviamente, existem outros pontos, alguns dos pontos anteriores eles são correlacionados, por exemplo, se a gente pegar ali, tem um control object que é somente para tratar a parte de criptografia, que no PADSS a gente tem os requisitos de criptografia em pontos específicos, agora não, existe um grupo que somente trata da parte de criptografia, onde toda a relação ou toda a parte criptografia, desde a geração, tratamento de chaves, independente de ser de dados ou de senha, está tudo tratado dentro daquele objetivo, então, assim, é um ponto também, um exemplo a mais que a gente está colocando para ser considerado na norma, ok? De forma geral, acho que os pontos que a gente queria levar seriam esses, a gente tem agora, acho que a gente tem algumas perguntas, deixa eu só verificar as perguntas que a gente tem, obviamente, primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que participou, quem quiser passar mais perguntas, a gente vai tentar responder algumas de forma rápida, e o que a gente não conseguir responder, a gente vai pegar as perguntas e tentar mandar para vocês a resposta baseada nos dados, nos contatos que foram passados para a inscrição, ok? Deixa eu pegar um aqui primeiro. O Grêmio, deixa eu te ajudar com esse ponto, eu vou fazer a pergunta e aí fiquem à vontade qualquer um dos três aí para responder, tá bom? Primeira delas, do José Mai, como o SSF afeta o PCI DSS no caso de um comerciante que já usou um aplicativo de pagamento, o PA DSS, e seguiu o guia de implementação? Se quiser, Guilherme, eu posso endereçar esse compromisso? José, boa pergunta, acho que muita gente tem dúvida, né, sobre isso. Da mesma forma que o PA DSS ele suporta, ou seja, ele auxilia numa certificação PCI DSS do ponto de vista de para o que é aquele software de pagamento, ele já ter uma validação e algo que usa se o guia de implementação, né, só que são programas separados, no caso do software security framework é a mesma coisa. Claro que assim, a gente, você ainda não viu esses detalhes porque eles, como está escrito, porque está sendo escrito no DSS 4.0, a gente não vai atualizar o DSS 3.2.1 para fazer uma referência ao software security framework, por essa razão. Mas assim, para você saber, entenda da mesma forma, então, você tendo certificado um software no SSF, ele vai auxiliar e tornar para você mais fácil a sua vida, né, em relação ao PCI DSS, porque aquele software, o ciclo de desenvolvimento já vai ter sido validado e vai auxiliar na sua validação no PCI DSS, mas são programas separados. O que eu quero dizer? Você continuar tendo a possibilidade de certificação em PCI DSS, independente de validar a sua aplicação ou ciclo de desenvolvimento no SSF. Legal. Segunda pergunta, pergunta do Leivã de Carvalho, para a manutenção da nossa certificação PCI DSS, devemos exigir do nosso fornecedor de software central o certificado PA DSS? A partir de quando é que devemos exigir o SSF ao invés do PA? Deixa eu só começar a responder isso aqui, podem complementar também. Acredito que a gente não tem essa data porque isso vai ser determinação da bandeira, que foi o que a gente tinha conversado antes, a bandeira que determina a obrigação de você utilizar um software certificado ou não. Assim, o software certificado PA DSS, ele continua válido até pelo menos outubro de 2022. Então, isso não vai afetar, você não vai ter nenhum problema de conformidade em relação a isso. E o que vai acontecer depois disso, o que a gente comentou, vai depender da determinação da bandeira e o que ela vai passar para você. Quando eu falo bandeira, a gente está falando da Visa, a Master, a Amex, Diners e a UnionPay também, que agora faço parte do cálcio, então vai depender do que elas vão determinar para vocês em relação ao que elas aceitam no software de pagamento ou não dentro dos ambientes. Tem mais uma pergunta no chat, não sei se você quer ler o vídeo também. Claro. Eu só não sei de quem é, mas... Acredito que é uma pergunta do Sérgio. Desculpa se falei errado, mas vamos lá. Qual é o período de tempo que tenho que atender os controles do SSF para passar por uma certificação SSF? No PCI do SS, tenho que cumprir os requisitos de segurança nos últimos 12 meses, como fica o prazo em relação ao SSF e SSLC? Eu acredito que sejam dois anos ainda. Na verdade, eu acho que só a pergunta está falando do ciclo completo. A primeira certificação, vou considerar, Carlos, você pode ficar à vontade de interceder se entender diferente, mas quando a gente faz uma primeira certificação, por exemplo, de PCI do SS ou de IPA também, a gente não exige que a empresa tenha aqueles controles há mais de um ano, porque, obviamente, você não consegue, se a gente está fazendo a primeira certificação. O que a gente valida na primeira certificação é os processos, as políticas, os procedimentos, se eles são implementados de uma forma, que ele vai garantir que todos esses processos vão ser mantidos durante o próprio ciclo de vida da aplicação. Por isso que a gente tem muita política, se verificar tudo, ele tem uma política e um procedimento associado. Então, entendo que na primeira certificação, a gente vai validar o cenário, vai validar a aplicabilidade dos controles e, obviamente, para os próximos ciclos, eles passam a ser validados. Agora, em relação ao ciclo específico de validação da aplicação, eu preciso só confirmar se, pelo programa e guia, como isso está determinado, porque, na verdade, você colocou, não é que você colocou isso há dois e-mails, na verdade, acho que eu te respondi a sua pergunta, eu ia responder uma outra coisa que agora também, mas acredito que eu tenha respondido a pergunta. É isso mesmo, Guilherme, eu não tenho nada a incluir sobre isso. Eu acho que, assim, nesse aspecto, Sérgio, aquilo que, para vocês que estavam acostumados com o PADSS, não muda, o que vocês vêm praticando. Claro que quem é PADSS hoje está muito mais num processo de mudanças do que nova, e já plantei os controles há mais tempo, mas é aquilo que o Guilherme falou mesmo. Assim, pelo menos, e lembrando, que software, security framework, como o próprio PADSS, não tem controle compensatório, né? Então, pelo menos, você vai ter que atender os requerimentos, né, os objetivos de controle aí, de uma forma, e demonstrar isso para o assessor, para ele dar ok para você a certificação em relação aos pontos. Ok, pessoal? Obrigado a todos aí. Obrigado. Eu estava só passando o último olhar, ver se tinha alguma pergunta, mas acho que é isso. Gente, obrigado, obrigado aos três panelistas de hoje, compartilhar um pouquinho dessas experiências, desse conhecimento. Ao nosso público, também, muito obrigado pela presença, obrigado pelo tempo de vocês. fiquem à vontade em nos procurar depois aqui do webinar, né, tem aí os nossos contatos na tela, mas também o LinkedIn ou qualquer outra forma aí de contato nas redes sociais, para tirar novas dúvidas, a gente vai respondendo na medida do possível. Obrigado a todos, encerramos por aqui. Valeu, pessoal, obrigado, um abraço. Obrigado, gente, tchau, tchau, boa semana. Tchau. Tchau.